Afrodite Cosméticos e Perfumaria sempre tem grandes novidades, Cláudia Barazal. Por isso eu estou ao lado aqui da Cláudia e ela vai falar que o mês de março é mais do que especial aqui na Afrodite. Por quê? Porque a gente vai economizar e vai ficar ainda mais bonita e mais bonito. Fez um serviço? Ganha outro. É isso mesmo, Cláudia? Isso mesmo, Adriana. Você faz qualquer serviço com a gente e vai ganhar um ou outro totalmente de graça. Olha que maravilha um exemplo. Faço um corte? Ganho uma escova. Faço o pé? Levo a mão. Olha que maravilha. Isso e muito mais. Então aproveite, feche já o seu pacote. Ah, quero economizar ainda mais. Tem pacotes especiais para vir assiduamente toda semana. Tem descontos, não é, Cláudia? Sim, descontos especiais. Parcelamos também, aceitamos cartões de crédito. Outra grande novidade é o grande sucesso das unhas em gel, não é, Cláudia? É verdade. Estão assim, uma febre no momento e as mulheres estão doidas. Toda mulher adora uma unha bem feita, não é verdade? Então aqui você vai ter a unha realmente perfeita, do comprimento que você deseja, do ângulo que você deseja. Fica realmente linda, é muito natural e é super prático. É rapidinho de fazer aqui na Afrodite, então agende já o seu horário. Além disso, você encontra, é claro, tudo em produtos nacionais e importados. Então aproveite. Qual é o endereço? É a Avenida Capitão Luiz Ornô, 157. E o telefone? 3561-2161. Não perca tempo. Imagine só ficar mais bonita. Economizando é só aqui, na Afrodite Cosméticos e Perfumaria.